Jogo com 6 copos americanos do Fluminense de 190 ml com caixa. O produto especial para o torcedor tricolor. Um jogo de 6 copos americanos personalizados com os símbolos personalizados do Fluminense para tomar uma bebida bem gelada na hora do jogo. Os copos vêm em uma caixa também personalizada e é um produto oficial licenciado Fluminense Futebol Clube. Estes copos são muito bem desenvolvidos em vidro de altíssima qualidade, em color e que conta com exclusivo acabamento decorado na parte exterior do copo, com os escudos do Clube. Ideal para presentear e colecionar. Os escudos são aplicados por decalque queimado a 580 graus em forno apropriado para garantir sua beleza, qualidade e durabilidade. Este modelo de copo de adequa a vários tipos de bebida como cerveja, chope, refrigerante, suco e muito mais. Benefícios dos copos de cerveja A escolha do copo, taça ou caneca de cerveja, influencia diretamente na experiência de uma deliciosa degustação de sua bebida predileta. Chamadas de copos tipo, são copos de cerveja mais popular em pubs da Europa, permitindo ser utilizado para vários tipos de cervejas em grande quantidade. Hoje os mais conhecidos são os copos de cerveja tipo que na sua confecção apresentam um anel bem resistente facilitando o seu empilhamento. Por que você precisa deste jogo com 6 copos americanos do Fluminense de 190 ml com caixa? Por que todo apaixonado pelo futebol e pelo Fluminense gosta de tomar a sua bebida na hora de curtir o jogo, e nada melhor do que apoiar o seu clube com estes copos e compartilhar uma cerveja na hora da vitória? O J Jogo com 6 copos americanos do Fluminense de 190 ml com caixa é de fácil lavagem. Basta lavar com sabão em uma bucha ou colocar na máquina de lavar louça. Deixe seus copos preparados sempre para a hora do jogo. Guarde no armário ou até mesmo em sua casa se preferir. Assim já sabe onde pegar na hora do próximo jogo do Fluminense. Dimensões do jogo com 6 copos americanos do Fluminense de 190 ml com caixa. Copo em altura 9,5 cm, diâmetro 6 cm, litragem 1,9 ml. Embalagem em altura 7 cm, largura 10 cm, comprimento 37 cm, peso em 0,710 gramas. Então para adquirir o seu, clique agora no link que está abaixo na descrição deste vídeo antes que acabe no estoque.